Eu vim me despedir do Beira-Rio, né, relembrar a cada momento bom que eu vivi aqui, lembrar um pouco do que eu vivi em Alvorada também, aproveitei, passei no vestiário pra pegar na camiseta, que é onde quer que eu esteja, o Inter vai estar comigo, é onde eu realizei meu sonho, meu sonho de criança, é difícil, é difícil se despedir, mas chegou o momento. Agora continua a realização do meu sonho, e vou pra cima, vambora, tô ansioso também pra estar chegando na Rússia, e agora um novo sonho se inicia. Partiu! Partiu!